Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Tree of Saber pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona os Collections. Os Collections é uma caixinha que você ganha em determinada área do mapa, ela aparece pra você. Ela fica aqui no seu inventário, aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e clipe EDA, certo? Clipe EDA, não sei como é que vocês falam, aí vai ter um NPC, esse aqui ó, no mapa, geralmente é esse daqui ó, tá vendo ó, Magic Association. Então a gente vem nele e faz o seguinte, opa, a gente fala com ele, certo? Aí ele vai falar da coleção, ó, você clica em ver coleção. A caixinha que vai estar aqui, você clica com o botão direito e ela vai pra cá ó. Aí ela aparecendo aqui, ela vai falar que você precisa desses itens, tá vendo ó. No caso, eu já peguei esse, vou colocar esse aqui ó, sim. Peguei um desse, aqui ó, as folhinhas, sim. Certo? Aqui a gente tem o Vubi também. E o item que me restou foi o Vubi Bungle. Bom, aí eu penso, pô, como que eu vou conseguir esse Vubi Bungle? Aí a gente aperta F4, certo? O F4 aqui ó, aparece o... Como que tá a sua jornada, certo? Aí você vem aqui no itens e digita ó, Vubi. Vamos ver aqui o que ele precisa mesmo, é o Vubi. Esqueci. Eita. Aqui ó, Vubi Bungle. Certo? Então a gente vai lá, F4, Vubi, opa, Vubi Bungle. Nesse caso ele não achou. Mas vamos supor que seja esse item aqui ó, Vubi Token. Aí é que ele diz ó, da onde que ele dropa ó. Ele dropa de Vubi Miner e de Vubi Xamã. Aí você tem que ir no mapa e ver aonde que esse Vubi aparece, né? Vamos ver, Vubi. Bom, Vubi Miner, aqui ó. Aqui é os itens que ele dropa, tá vendo ó. Que ele pode dropar. E deixa eu ver se mostra aonde eles ficam. É, não mostra. Mas no caso, esses Vubi, eles ficam lá nas minas. Certo? Eu vou fazer um vídeo explorando as minas tudo certinho, beleza? Mas no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês só que como que funciona a questão das caixinhas de coleção, certo? Então, ela vem pro seu inventário, aí você vem nesse NPC aqui em Claypeda, clica com o botão direito e basta preencher a sua coleção. Ah, preenchendo a coleção, o que que vai acontecer? Ó, assim que eu completar essa coleção, ele vai aqui ó. Aqui embaixo ele fala qual que é o bônus que eu vou ter. Então, eu vou ter um bônus de defesa de ataque físico de mais um, certo? Então, conforme mais caixinhas você vai conseguindo, mais efeitos extras você vai conseguir no seu personagem, certo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal porque tem vídeo novo todo dia pra vocês, beleza? Um grande abraço. Tchau!